E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, assim você recebe todas as informações. Atualizado, São Paulo em Branca, cada 10 mil inscritos em nosso canal, sorteamos uma camisa personalizada do nosso Tricolor. E como tu já sabe, o São Paulo também teve a baixa de diversos jogadores importantes em 2019. Jogadores como Pablo Hernandes, Alexandre Pato, Everton não foram bem aproveitados nessa temporada devido a lesões e também a falta de ritmo nas partidas de alguns jogadores. Com isso galera, esses jogadores também, mesmo no período de férias, já iniciaram também a preparação para a temporada de 2020. Hernandes, Pablo, João Rojas e também Everton postaram um vídeo nas redes sociais nos últimos dias mostrando a sua preparação para a próxima temporada. Nessa quarta-feira também foi a vez de Alexandre Pato, que também mostrou que está focada para a temporada de 2020. Vale destacar que o jogador também ficou de lado e com o treinador, no caso Fernando Diniz, ao lado de Hernandes, devido também a falta de ritmo e as más atuações com a camisa do São Paulo em 2019. O Tricolor também não deve aproveitar os jogadores que foram emprestados. A ideia do clube também é focar em um atacante matador no mercado que chegue e resolva também o ataque do nosso Tricolor, que teve o seu pior ataque dos últimos 40 anos. E com isso o São Paulo deve reforçar o ataque do nosso Tricolor com a contratação de um atacante no mercado aqui do Brasil ou até mesmo em Sul-Americano. E outro setor que o São Paulo também precisa reforçar é o meio-campo. O clube entende que precisa também reforçar o setor. E uma possível saída também de Ico Gomes, que pode também deixar o clube, assim como o Anthony, para aliviar também os caixas do São Paulo, que está em dívida de R$ 180 milhões em 2019. Outro jogador também que pode ser usado e como moeda de troca no mercado é o volante Hudson, que também perdeu muito espaço e depois também que recusou em atuar na lateral do São Paulo. O nosso Tricolor já recebeu também ofertas no mercado pelo jogador, mas o alto salário do atleta também dificulta uma possível negociação de troca do atleta. Nessa quarta-feira nas redes sociais surgiram várias informações que o São Paulo ofereceu o Hudson por Casares do Atlético Mineiro, mas parte dessa informação, galera, não é verdadeira. O São Paulo também consultou o Galo por Casares, mas não ofereceu o Hudson em um possível acordo. O Atlético também, galera, corre contra o tempo para negociar o jogador. O Galo tentou a renovação de contrato do atleta, mas sem sucesso. Casares quer deixar a equipe, né, galera, do Atlético Mineiro. O contrato do jogador também vai até dezembro de 2020 e no meio da temporada ele também pode assinar um pré-contrato e deixar, galera, a equipe mineira de graça em 2021. Vale destacar ainda que o Palmeiras também monitora a situação do Atlético Mineiro, e também deve fazer, galera, uma possível negociação com o jogador, já que também a equipe do Palmeiras tem vários atletas aí que interessam a equipe do Atlético Mineiro. Com isso, galera, dificilmente ele acertaria também com a equipe do São Paulo. Vai destacar, galera, que o São Paulo precisa, sim, de um meio campista matador, né, que também possa bater falta, se destacar na equipe do São Paulo e também ser o responsável em dar aquele toque especial para o atacante finalizar para o gol. E Casares seria, galera, um reforço ideal aí para a equipe do São Paulo, mas dificilmente ele viria aí também para a equipe do nosso Tricolor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da informação. Aguarde mais um pouquinho que eu vou trazer também um vídeo mostrando aí também o sorteio da camisa do nosso Tricolor. Bom, galera, agora eu vou fazer aqui também o sorteio da camisa do São Paulo. Lembrando que essa camisa é referente aos 290 mil inscritos aqui no nosso canal. Eu já tinha feito o sorteio dessa camisa, mas o seguidor não apareceu, né, galera, para pedir também a sua camisa como presente aqui do nosso canal. E com esse vamos sortear novamente para você, seguidor, que sempre está acompanhando as notícias do São Paulo no nosso canal. Eu escolhi, galera, esse último vídeo que eu postei aqui com a permanência de Thiago Volpo, que foi uma excelente contratação da equipe do São Paulo por mais quatro temporadas. Lembrando que aqui no nosso canal anunciamos, né, galera, em primeira mão, a permanência do goleiro, também o tempo de contrato, até que o nosso Tricolor já tinha tudo acertado e com o arqueiro. Eu já separei o vídeo aqui, galera, em outra aba aqui do canal, para você estar conferindo, ó, aqui embaixo está todas as informações com o nome do vídeo, tudo certinho. E aqui agora eu vou estar copiando o link do vídeo para todos os seguidores acompanhar, copiar e vou estar colando nesse site que ele carrega, galera, todas as informações do vídeo e vai estar também carregando aqui, galera, o tempo de exibição, like, comentário de todos os seguidores que participaram. Aqui está o nome, ó, Thiago Volpo, é Tricolor, Petros envolvido, Petros, como sempre, anunciando contratações da equipe do São Paulo. Aqui estão os likes, o tempo de visualização e também os comentários aqui na frente. Então agora eu vou estar clicando aqui nesse botão vermelho e ele vai estar dando o ganhador da camisa do São Paulo. Então eu cliquei aqui no caso, deu Maicon Santos. Ele cometou Volpo, sem dúvidas, sem dúvidas, é um bom goleiro, merece vestir a camisa do nosso Tricolor. Então, ô Maicon, parabéns, você foi o ganhador da camisa do São Paulo. Você tem dois dias para entrar em contato aqui com o nosso canal para estar sabendo como você pode ganhar essa camisa do nosso Tricolor. E se daqui a dois dias o Maicon não entrar em contato com o nosso canal, voltamos novamente e sorteamos mais uma camisa do São Paulo. Galera, e a partir também do dia 1º de janeiro, vamos estar vendendo camisas do nosso Tricolor aqui em nosso canal. Se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais e saber também como você pode comprar uma camisa do nosso Tricolor em breve aqui no nosso canal. Então, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos e se inscreva no nosso canal que sempre temos notícia do São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!